Diz assim, Se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, É verdade, Em verdade te digo que, Se alguém não nascer de novo, Não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, E nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade te digo, Quem não nascer da água e do Espírito, Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, Ouve a sua voz, Mas não sabe de onde vem, Nem para onde vai. Assim, É todo o que é nascido do Espírito. Senhor Deus, em nome de Jesus, Eu quero que nesta noite, O Senhor me use como teu instrumento, A tua ferramenta, Para que esta igreja seja abençoada, E aqueles que estarão assistindo, Você que está me assistindo, Também seja abençoado, Em nome de Jesus. Deus, Peço que o meu eu diminua, Para que o Senhor tome a forma do Senhor, E cresça, Para que esta igreja seja abençoada, E aqueles que estão me assistindo, Sejam abençoados, Em nome de Jesus. Amém? Eu estava olhando esta história, E, Eu quero começar explicando para você, Porque, O versículo 1 fala assim, Havia entre os fariseus, Um homem chamado Nicodemos, Um dos principais dos judeus, Eu quero te colocar na história, Porque você um dia deve ter perguntado, Fariseu, De onde surgiu esta história, De tal de fariseu? Aí eu tenho que levar você, No tempo interbíblico, Eu não sei se você sabe, Mas entre o livro de Malaquias, E o livro de Mateus, Na sua Bíblia, Tem uma página que é em branco, Você já observou isso? Por que que esta página é em branco? Porque por um período de 400 anos, Não houve profeta, Não teve nenhum levantado por Deus, Para fazer, Ali, Liberar uma palavra, Profetizar alguma coisa, Por 400 anos, É chamado tempo do silêncio, Ou interbíblico, Mas nesse tempo, Não houve profeta, Mas profetas como Daniel, No capítulo 11, Versículos 31 e 32, Fala que, Nesse tempo, Desses 400 anos, Ia acontecer algo de ruim, O templo ia ser profanado, Ali ia ouvir holocaustos, Ofertas, No altar de Deus, Que não se agradaria, Um monte de coisa iria acontecer, Nesses 400 anos, Surgiu ali um homem, Chamado, Ático Epifânio, A pastora, Onde o senhor achou isso? Os livros apócrifos, Os livros apócrifos, São aqueles livros, Que não tem a revelação espiritual, E não foi colocado na Bíblia, Pelo Septuaginta, São, Seis de cada tribo, São 72 homens, Seis de cada tribo, Que ali, Estudaram a Bíblia, E eles eram natural, E eles julgaram ali, Quem seriam os livros apócrifos, E quem seriam os livros canônicos, E aí foi colocado, E essa história, Ela é contada, E tem um envolvimento, Muito profundo, Com os dois livros de Macabeus, Que está ali, A outra religião, Tem esses livros de Macabeus, Que contam um pouco da história, Do que aconteceu, Quando esse Epifânio, Veio da Assíria, E tomou o templo, Na época, E no lugar, Que era para colocar, A arca da aliança, Era para colocar as coisas de Deus, Ele foi ali, E colocou, O Deus dos gregos, Zeus, Estou te colocando na história, Isso não está na nossa Bíblia, É uma história, Que você está aí, Tem a liberdade, Depois, E está procurando, E estudando, Porque é legal isso, E como Daniel profetizou, Estou colocando aqui, Para você entender, Quem que é esse fariseu? E os fariseus, Vendo que tinha colocado, Zeus, O Deus, Lá, Grego, Lá dentro da igreja, Do templo, Viu que no lugar, Que era oferecido, Holocaustos, E oferecendo, Sangue e a gordura a Deus, O que que foi feito? Eles sacrificaram, No altar de Deus, Porcos, Que é um animal, Conhecido pelos judeus, Animal imundo, Por mais que ele tenha, A unha repartida, Ele não tem, Dois estômagos, Ele não rumina, Então é chamado, De animal, Imundo para o judeu, O judeu não come porco, Não quer nem graça com ele, E aí, Depois disso, Certos judeus, As autoridades, Os judeus, Vendo tudo isso, Surgiu, Dentro desses, Os fariseus, E aqueles ferrenhos, Conhecedor da palavra, Que foram, Brigar, Lutar, Junto com os macabeus, Chamados de martelo, Para expulsar, Essas coisas, Horríveis, Que estavam acontecendo, Dentro do templo de Deus, Então os fariseus, Surgiram aí, Eles conheciam a palavra, E depois, Foram ali, Lutaram, Porque era, Era coisa ruim, Que estava acontecendo, Deus não se agradava daquilo, Isso foi mais ou menos, 160, Antes de Cristo, Mais ou menos isso, Aproximadamente, E o que aconteceu, Depois disso, Depois disso, O primeiro a falar, O primeiro homem de Deus, A falar de Jesus, A falar de Deus, Outra vez, Foi João Batista, Olha, Quanto tempo, De Malaquias, Até chegar João Batista, Demoraram pessoas, E os fariseus, Ficaram com aquele negócio, Olha, Tem coisa errada aí, Quando alguém falava, De outro Deus, Que não era aquele, Que eles defendiam, Era colocado, Com um obstáculo, Eles falavam, Não, Espera aí, Isso está estranho, E quando Jesus, Apareceu então, É, Isso aí, Diz que é Deus, Espera aí, Eles estavam, Com a mesma coisa, De epifânio, Na cabeça, Esse é um outro falso, É um outro, Está tentando destruir, É um outro contrário, Por quê? Porque eles tinham, Como fariseu, Defensor da Torá, Dos pentateucos, Penta, Cinco livros, Teuco, Rolo, Cinco livros, Eles estavam ali, Tentando defender a palavra, E de repente, Aparece Jesus, Falando, Dizendo que era Deus, E quando ele nasceu, Ele dizendo, Nasceu o rei dos reis, Aí faraó ficou bravo, E os fariseus ali, Vendo todas essas coisas, Acontecerem, Mas um dos fariseus, Um dos principais, Os fariseus, Sabe, Entendendo, Talvez ele tenha ouvido, Muito, Sobre o futuro, E ele entendeu, Que aquele homem, Jesus, Que ele chamou de mestre, E mestre, Ou melhor, Ele chamou de rabi, E rabi, Quer dizer, Autoridade espiritual, Ele viu que aquele homem, Era diferente, Ele começou a entender, Que não era aquele, Que fazia as coisas erradas, Como fez esse epifânio, Que colocou uma estátua de Zeus, Que sacrificou porcos, Ali no altar de Deus, Ele não era diferente, Ele, Quando ele debatia com os judeus, Os judeus falavam assim, Olha, Não tem argumento, Nós conhecemos a palavra, Nós conhecemos a Torá, Mas quando esse homem, Rabi, Ele tem uma autoridade espiritual, Que quando ele fala, A gente não consegue, Argumentar contra ele, Aí esse, Principal do fariseu, Que diz aqui, Ele saiu, E chamou Jesus, No canto, Olha, Ele era um homem, Conhecedor da palavra, E de repente, Ele, De noite, Escondido, Ele foi falar, Com Jesus, Ele foi falar, Com o Senhor, A primeira coisa, Que ele teve, Que quebrar, Dentro dele, Foi o orgulho, Ele teve, Que quebrar, Entendendo, Que aquele, Que estava ali, Era maior, Do que tudo aquilo, Que ele conhecia, E tudo aquilo, Que ele já tinha visto, Ele teve, Que realmente, Recuar, Ele teve, Que recomeçar, A sua forma, De pensar, E o interesse, Dele, A curiosidade dele, Fez com que ele fosse, Atrás de Jesus, E é o que você, Veio hoje, Fazer, Você veio, Atrás de Jesus, Você veio, Atrás da palavra, Você veio, Atrás do Rabi, Da autoridade, Espiritual, Que está agindo, Aqui nesta noite, Eu creio, Que ele já está falando, No seu coração, Entrou ali, Fariseu, Quietinho, E, Chamou de Rabi, Reconhecendo, A autoridade, Espiritual, Que estava sobre Jesus, E aqui, Nós começamos a aprender, Que quando nós, Chegamos a Jesus, Nós precisamos, Reconhecer, O poder dele, A autoridade dele, Sobre as nossas vidas, Quando ele olhou, Para Jesus, Ele falou, Rabi, Ele estava falando, Rabi, Você, O senhor, É uma autoridade, Espiritual, E Jesus, Sabia que ele era, Jesus é o único, Que não precisa, Que ninguém defenda ele, Jesus é o único, Que não precisa, Da nossa defesa, Pelo contrário, Nós precisamos, Que ele nos defenda, E aí, Ele chegou, Rabi, E aí, Jesus fala, Para ele assim, Olha, Você tem que nascer, De novo, Irmão, É como se, Jesus estivesse, Dizendo para ele assim, Nicodemos, Já que você, Vem a mim, Você me reconhece, Como uma autoridade, Espiritual, Você precisa, Recomeçar a tua vida, Do zero, Você vai ter, Que dar um boot, Aí, Você vai ter, Que formatar, Tudo o que você, Aprendeu até hoje, E começar, Do zero, Como é que Jesus, Falou isso para ele, Que ele tinha, Que formatar, Né, Às vezes tem um problema, Um vírus, Na HD, Do computador, O que você pega, Leva para alguém, Que sabe mexer, Com o informático, E fala assim, Olha, Formata o meu computador, Porque não está, Funcionando direito, E é justamente isso, Que Jesus falou para ele, Olha, Você precisa nascer de novo, Você precisa zerar, Você precisa, Começar outra vez, E Jesus, Para falar isso para ele, Sabe o que ele fez? Ele falou assim, Olha, Você precisa, Nascer de novo, Nicodemus, Era um homem muito entendido, Mas quando, E o interessante de Jesus, Que ele usava sempre as coisas terrenas, Para ensinar, Como funcionava as coisas espirituais, Nascer de novo, Não era simplesmente, Voltar para a barriga da mãe, E ter o parto, Outra vez, Não é isso, Que Deus está pedindo, De mim e de você, Mas ele diz assim, Na sua palavra, Não vos conformeis, Com esse mundo, Mas renovais, Em oração, Deus está falando assim, Não tome a forma, Do mundo, Não pegue a forma, Do mundo, Não fique igual, Ao mundo, Mas se renove, Renovar é sempre, É todo dia, Por isso que ele fala, Conheceis, E prossegarei, Conhecer, É de fé, Em fé, E a palavra de Deus, É mais ainda, Sabe, Ela diz assim, O meu povo, Está destruindo, Está sendo destruído, Porque ele falta, Conhecimento, Sabe, Quem era Jesus, Para as outras pessoas, Um homem comum, Era uma pessoa comum, Quem é, Deus para nós, Não é mais comum, Porque nós temos uma palavra, E naquela época, Não tinha a Bíblia, Que nós temos hoje, Não tinha as informações, Que nós temos hoje, Para conhecer o Senhor, Ah pastor, Como é que o senhor falou, De Epifânio, Toda essa história, Aí, É claro, Tem tantas histórias, Historiadores, Flávio de Josefo, Tem tantas coisas, Que aconteceram atrás, Que nós precisamos, Ler e estudar os livros, Para nós atualizarmos, Olha, Deixa eu falar algo, Para você, A Bíblia, Não foi escrita, No nosso tempo, Além de não ter sido, Escrito no nosso tempo, Foi escrito, Num tempo, Há muitos e muitos anos atrás, Além de ter escrito, Ser escrita, Há muitos e muitos anos atrás, Não foi escrito, Para um povo, Que vive hoje, Foi escrito, Para um povo, Daquela época, Daquele tempo, Com os costumes, Daquela época, Então, Muitas coisas, Que nós pegamos da Bíblia, E queremos aplicar elas, Integralmente, Nós podemos, Até cometer heresias, Em vez de estar fazendo a coisa certa, Nós podemos estar, Pecando, Em vez de estar fazendo a coisa certa, Porque nós temos que ler a Bíblia, E procurar a informação, O que é, Como que eu vou aplicar isso, Eu conto a história da Bíblia, Mas depois eu preciso aplicar, E para aplicar a Bíblia, Para eu entender a Bíblia, Para o dia de hoje, Nós precisamos, Da revelação do Espírito Santo de Deus, Não tem outra forma, Por isso, Que quando vamos ler a Bíblia, Nós precisamos, Espírito Santo, Revele a mim, Abra os meus olhos espirituais, Para que eu possa ver, Além da letra, Além do que está escrito, Que o Senhor revela, Tem coisas que saltam, Para mim, Para você, E se a gente ler, Conforme um livro comum, A gente, Em vez de se tornar santo, Nós nos tornamos, Alguém que julga o outro, Porque a lei, É a que condena, A graça, Absorve, É fantástico isso, E aí, Ele começou andando, E Jesus falou para ele, Assim, Olha, Você precisa nascer de novo, Para trazer para o nosso dia, Nascer de novo, O que precisa para ter? Precisa ter uma gravidez, Alguém precisa ficar grávido, Alguém precisa, Gerar esse filho, Depois de gerar esse filho, Precisa ter o parto desse filho, Depois de ter o parto desse filho, Tem que acompanhar o desenvolvimento, O que que Deus estava falando, O que que Jesus estava falando, Para Nicodemus, Nicodemus, Você não vai ser transformado, De um dia para o outro, Você não está vindo aqui, Nicodemus, Eu vou virar um botãozinho, E você vai sair daqui, Outro cara, Você vai precisar se forçar, Se forçar, Buscar, Você vai ter aflições, Você vai ter luta, Mas persevere, Eu venci o mundo, E você estando comigo, Você vai vencer também, Eu fico imaginando, Nicodemus, Deus deve ter saído de lá, Muito decepcionado, E muitos de nós, Às vezes ficamos decepcionados, Como nós, Eu, Ser humano, Você ser humano, A gente vem na igreja, Às vezes com um problema, E quer que Deus resolva os nossos problemas, Naquele culto, Ele pode resolver naquele culto? Claro que pode, Claro que pode, Mas pode também não resolver, Pode não resolver, Talvez Deus está requerendo de mim, De você, Um relacionamento com Ele, Que nós não tínhamos, Para você fazer um empréstimo no banco, Você precisa ter credit score, Com o credit score você tem um valor maior, É uma pontuação que se mede isso, Ele consulta, Olha a consultoria, O credit score ele é calculado, Como é você como pagador, Como você é um bom pagador, O credit score soma isso, E o credit score fala assim, E você é uma pessoa que quando vende, Recebe pontualmente, Então é se eu sou um bom pagador, E se eu recebo bem, Aí forma o credit score, O credit score é uma pontuação, E quando nós chegamos diante de Deus, Às vezes o nosso crédito com Deus, Está baixíssimo, E nós queremos chegar diante de Deus, Falar Deus tem que ser agora, Aí é reprovado o crédito, Nós não temos o que queremos na hora, Deus tem todo o crédito aprovado, Ele tem a caneta na mão, Vamos dizer assim, Mas nós precisamos ter um relacionamento, Com Deus a ponto, De Deus ouvir a nossa voz todos os dias, Por isso que a Bíblia fala assim, Orar e sem cessar, O que é orar? É falar, É conversar, Deus quer que nós tenhamos em contato com Ele, Todo o tempo, É por isso que Ele diz, Olha, Desde o ventre da tua mãe, Você não orava para mim ainda, Você não falava comigo, Quando você estava no ventre da sua mãe, Mas lá no ventre da sua mãe, Sem você me falar, Qualquer palavra, Eu já te conhecia, Deus nos conhece, Desde a formação, Nós éramos em formes, Não tinha formação nenhuma, E o Senhor já nos conhecia, O que Ele está dizendo para mim, Olha, Eu estou cuidando de você, Desde quando você não tinha forma nenhuma, O que eu quero dizer para você nessa noite, Que não importa a situação, O lugar, Que você está vivendo, Deus está cuidando, De você, Deus está cuidando de mim, E aí Ele falou isso para Nicodemus, Nicodemus ficou meio, Assim, E falou assim, Mas eu sou velho, Como que eu vou nascer de novo? Às vezes nós nos tornamos como Nicodemus, Algumas palavras nós não entendemos, Por isso que nós não somos abençoados, Porque não adianta eu ouvir, Eu preciso entender, Vai lá faz um macarrão, Não sei o que lá, Ah, fazer macarrão sei, Mas, Peraí, peraí, Eu não entendi, Quando a gente entende, A gente faz, Quando a gente entende, A gente executa com facilidade, Quem só ouve, Ah, Você vai andar de bicicleta, Bicicleta você põe o pé aqui, Dê uma orientação, Mas se não tiver a prática, Se não tiver o entendimento, Se você não entender, Não vai conseguir fazer, Não vai ter o resultado, Você pode ter um curso preparatório, Para fazer, Os meninos que estão mexendo aqui, No processador de dados, Processador de áudio, Eles estão assistindo, Tudo que é vídeo, Tutorial sobre isso, Mas por que, Eles não estão conseguindo, Porque tem coisas, Que eles ainda não, Entenderam, E tem coisas, Na nossa vida, Que não se tornou realidade, Ainda, Porque a gente ainda não, Entendeu, Nós precisamos entender, Da parte de Deus, E aqui, Nicodemos, Ele não entendia, Algumas coisas, Mesmo sendo um homem de Deus, O que eu aprendo com isso? Que por mais, Que eu tenha conhecimento, Eu ainda estou muito aquém, Muito abaixo, De Deus, Tem muita coisa, Para eu aprender, Muito, Então eu preciso, Estar sempre buscando em Deus, Para que eu aprenda, Mais e mais, Para que eu conheça, Mais e mais, Conheceis, E prossegais, Em conhecer, Eu vou morrer, Você vai morrer, Nós vamos morrer, E não vamos aprender tudo, Só vamos entender tudo, Quando chegar diante de Deus, Aí a mente se abre, E a gente vai entender, Tudo, Que Deus tinha preparado para nós, E aí Ele continua nos ensinando, Que, Para acontecer, O parto, O nascimento, Quando nasce o nenê, Tem alguns processos, Ele começa as primeiras, Virar na cama, Ele começa, Engatinhar, Ele começa, A ficar de pé, Ele começa a dar os seus primeiros passinhos, Anda, Depois que ele vai correr, E depois que cresce, Eu e você, Está igual eu e você, Alguém que fez faculdade, Quer fazer pós-graduação, Doutorado, Quer fazer, PHD, Quer estudar em uma faculdade, Harvard, Vai para os Estados Unidos, Vai para outro lugar, Porque quer conhecer, E Deus, Nós devemos tratar dessa maneira, Nós temos que conhecer Deus, E prosseguir em conhecer, O que eu conheço de Deus, Foi para me sustentar até aqui, O que eu comi da palavra de Deus, Até hoje, Foi para me sustentar aqui, Até aqui, Eu preciso continuar me alimentando, Eu estou subindo degrais espirituais, Na minha vida, Eu preciso prosseguir, Crescendo, Se não, A gente não desenvolve, Não tem as experiências, Não tem as bênçãos, As vitórias, Que Deus tem programado, Para cada um de nós, Porque Ele diz, Que nós seremos cabeça, E não cauda, Quer dizer, Estaremos para cima e para frente, E não para trás e para baixo, Nós somos chamados com cabeça, Então nós precisamos, Eu e você, Nos entendermos isso, Quando Deus fala, Jesus fala para ele assim, Você precisa nascer de novo, Ele precisava desaprender, O que ele tinha aprendido, E aqui eu lembro, De duas pessoas, Que, De uma pessoa, Vou falar de outra, Que eu já falei de, De uma aqui, Na hora da ceia, Do dízimo, Eu não quero repetir ele, Mas eu quero falar de Saulo, Saulo ele foi criado, Ao pé de um homem muito sábio, Chamado Gamaliel, Um homem muito inteligente, Um homem conhecedor da palavra, E ensinou de tudo, Para Saulo, E Saulo aprendeu aquilo, E começou a fazer, Exatamente aquilo que ele aprendeu, Que ele foi instruído, Que ao invés de fazer bem, Ele fazia mal para os cristãos, Até que chegou um dia, Que ele teve um encontro com Jesus, E a sua vida, A chave da vida dele mudou, Ah, depois que ele teve um encontro com Jesus, Ele não teve o processo de, Engatinhar, Ficar de pé, Andar, Depois correr, Não, Teve o mesmo processo, Foi levado a uma casa, Para Nicodemos, Orar por ele, Nicodemos não, E fugiu, O nome do, De quem orou por, Ananias, Ananias, Deus falou com ele, Vai lá e ora, Para Saulo, Ele falou, Não, Saulo está querendo matar os cristãos, E eu sou cristão, Se eu for lá, Ele vai me matar, Não, Pode ir lá, Eu estou no controle, Ananias foi, Aí, Pedro estava pregando, Saulo, Sai daí Pedro, Essa palavra não é sua não, Saulo estava ali pregando, Já como Paulo, E as pessoas queriam matar ele, Ele teve que fugir, Através de um cesto, Numa corda, Fugiu, Desceu por um muro, Porque as pessoas queriam matar ele, Porque as pessoas que olhavam para ele, Não viam um homem, Que tinha aceitado Jesus, Vinha um homem que ainda, Queria matar, Encontrou Jesus, As coisas mudaram do dia para o outro, Não meu irmão, Não muda do dia para o outro, Ele teve lugar distante, Teve briga com Pedro, Porque Pedro era aquele, Que por mais que foi ali, Uma pessoa importante, Mas ele era uma pessoa, Que a hora que ele estava no meio do judeu, Ele tinha um comportamento, A hora que ele estava no meio dos gentios, Ele tinha outro comportamento, E Paulo chegou para ele, E falou, Rapaz, Que camisa você está vestindo? Você precisa definir a sua vida, Olha, A conversa, O grau de conversa, Que teve Paulo, Com Pedro, Eram dois irmãos em Cristo, E é para acertar as coisas, E ali estava ali, De repente, Jesus, Falando para Nicodemus, Você vai ter que desaprender, Tudo o que você aprendeu, Sabe irmão, Nós trazemos na nossa vida, Eu me converti, Aos 27 anos de idade, E nesses 27 anos, Eu acumulei muitas coisas, Na minha vida, Principalmente coisas erradas, Eu era briguento, Melhorei muito, Estou em obras, Era briguento demais, Usava droga, E fazia um monte de coisas, Saia na sexta, Voltava no domingo, De madrugada, Para segunda, Tinha um monte de coisas, Que era na minha vida, Então a minha vida toda, Foi entulhando, Foi ficando cheio de problema, E aí eu queria me converter, E é como se virasse o botãozinho, Eu era outra pessoa, Não, Tem coisas que eu estou arrastando, Que eu fiz coisa errada, No passado, Que se torna espinho, Na carne da gente, Pedro tinha, Oh Pedro, Sai daí, É Paulo, Paulo tinha um espinho na carne, Ele mesmo falava, Deus, Senhor, Tira esse espinho da minha carne, O Senhor olhava para ele, E falava assim, Paulo, A minha graça, A minha graça, Te basta, A minha graça é suficiente, Talvez Deus estivesse falando, É isso que está em 1º Osmir, Capítulo 1, Versículo 2, Talvez Deus estivesse, Dizendo para ele, Olha Paulo, Eu não vou tirar esse espinho, Porque se eu tirar esse espinho, Você não vai ser mais dependente de mim, E aí você vai querer fazer as coisas do seu jeito, Não é isso que eu quero, Eu quero que você continue, Sendo dependente, De mim, Eu não sei, É uma interpretação minha, Uns diziam que ele era cego, O espinho na carne, É porque muitas cartas que foi escrito, Das cartas dele, Dizia que, Alguém escrevia por ele, Então talvez fosse isso, Eu não estou dizendo o que é, Mas é o que comentam os historiadores, E teólogos, O que nós estamos aprendendo nessa noite? Que nós de repente, Precisamos desaprender alguma coisa, Para aliviar, Para tirar coisas da nossa vida, Abrir espaço na nossa vida, Para que aquilo que Deus quer colocar hoje, Possa ter um lugar, Para funcionar a nossa vida, Do jeito dele, Talvez seja isso, Que Deus está falando para nós nessa noite, Talvez seja essa a orientação, E eu quero concluir aqui com você, Essa mensagem, Na barriga da mãe, Na gestação, Na vida sem Jesus, Nós somos limitados, Porque na vida sem Jesus, A gente não consegue ter fé, A fé de Deus não, A gente pode ter a fé, Porque tem a fé humana, A fé humana é aquela fé, Que a mulher de fluxo de sangue, Falou assim, Olha, Eu acredito, Eu confio, Que eu vou chegar lá em Jesus, E ninguém vai me ver, Porque se ela fosse vista, Ela seria apedrejada, Porque mulher com fluxo de sangue, Não poderia estar no meio da multidão, Ela tinha que estar em um canto, Ela tinha que estar afastada, Lá longe, E ela estava vivendo aquela situação horrível, Da vida dela, Doze anos ali, Daquele jeito, E ela estava decidida, Ela falou, Eu acredito, Essa é uma fé humana, De chegar, Mas a fé humana, Que fez com que ela chegasse, Tocasse, Era simplesmente a fé humana, Mas quando ela chegou, Entrou a fé espiritual, A fé de Deus, Que a hora que ela tocou, Já não era a fé de chegar lá, Mas era a fé de receber, E aí a hora que ela tocou, Nas roupas de Jesus, Na barra, Ali, Das roupas de Jesus, Que tem um significado, Isso, Que eu não quero entrar nesse assunto agora, Tem um significado, Ali tinha um barrado, Tinha algo ali, Na roupa de Jesus, Que ela tocou ali, Porque ela sabia, Que aquele lugar, Tinha um significado, E Jesus entendeu, Que quando alguém tocou ali, Saiu o poder dele, E Jesus saia, Sabia, Que saiu o poder dele, Ele sabia quem era, E naquele momento, Ele perguntou para aquela mulher, Perguntou para todo mundo que estava, Quem me tocou? Irmãos, A gente sabe, Quem toca a gente, Com interesse, Quando alguém te abraça, Com interesse, Você sabe que é com interesse, Você sabe que aquele abraço, Não é um abraço comum, Você sabe que aquele aperto de mão, Aquele olhar, Não é algo comum, Tem interesse, E quando ele foi tocado, Pelaquela mulher, De fluxo de sangue, Ele sentiu, Que naquela mulher, Tinha um interesse, De fé, De cura, Tinha algo, Que era maior do que ela, E ele perguntou, Para todos ali, Quem me tocou? Os discípulos, Não entendiam, Falou assim, O senhor está sendo empurrado, Para lá e para cá, Tem gente batendo o ombro, Do senhor toda hora, O senhor fica perguntando, Quem tocou? Mas ele fez isso, Parou a comitiva, Parou aquele caminhar, Porque ele queria, Revelar algo, Para aquele povo ali, Porque aquela mulher, Não podia estar ali, E ele precisava dizer, Para todos que estavam ali, Que aquela mulher, Não era, Mesmo estando ali, Não era mais, Para ser apedrejada, Ele estava, Colocando ela, Numa situação, Tirando da vida, Que ela estava, E colocando ela, No lugar, Agora de vitória, No lugar de, Estar em comunhão, De receber o milagre, É isso que eu quero, Que você receba nessa noite, Que a hora que você, Veio aqui nessa igreja, E está recebendo essa palavra, É como você estivesse tocando, A orla, A roupa de Jesus, Eu tenho certeza, Que nessa noite, Se você crer, Se você tiver a fé, No Senhor, Você levará milagres, E bênçãos, Para a tua casa, Nessa noite, Quando Jesus falou, Quem me tocou, Ele revelou, Que ela, Olha, Foi ela que me tocou, Ei, Mas para, Para, O pessoal já estava, Até pegando pedra, Eu imagino, Está em 1º Osmir, Capítulo 3, Agora, Versículo 1, Eu imagino, As pessoas pegando as pedras, E falou assim, Essa mulher, Eu conheço ela, Do fluxo de sangue, E Jesus falou, Peraí, Guarda a pedra, Ela está curada, Foi ela que me tocou, E de mim saiu o poder, Ela foi curada, Eu tenho certeza, Que nessa noite, Algo está acontecendo, Na tua vida, Algo vai acontecer, Na tua casa, Algo vai acontecer, Na tua família, Você precisa crer nisso, Sabe, Quando, Aquela mulher, Não tinha Jesus, Na vida dela, Do fluxo de sangue, Por exemplo, Ou Nicodemos, Ela tinha a sua vida limitada, Mas, Quando, Nicodemos, Nascesse, Quando eu e você, Nascemos para Cristo, Para quem tem, Dado dentro da barriga, Eu não posso gerar, Evidentemente, O homem não faz isso, Mas, Se o neném for grande, Ele fica sem espaço, Cabe só um, E quando nasce, Ninguém aqui, Já ouviu o que eu vou dizer, Nunca se ouviu o que eu vou dizer, Você nunca ouviu, Algum adulto, Dizendo assim, Ai, Que, Tempo bom que eu vivia, Quando eu estava na barriga da minha mãe, Queria voltar para lá, Não trabalhava, Você não vê um bebê, Depois que nasce, Tentando voltar para o passado, Quando eu e você, Nascemos em Cristo, Nós não devemos pensar, Mais no passado, Quando o bebê nasce, Quando alguém nasce em Cristo, Sabe o que acontece? Ele quer ir para frente, Irmãos, Tem uma energia, Que é de doido, Criança que começa a já bater, E dá risada sozinho, E mexe a perninha, E quer andar, E quando quer andar, Capota, Se rala tudo, Ai você fala, Agora vai parar, Não levanta e sai andando de novo, Não desiste, Não pare, Por que que isso aconteceu? Porque ele nasceu, Porque ele nasceu, E você não vai parar, Porque você já nasceu em Cristo, Você é uma nova pessoa, Você não vai parar, E você cair, E você vai levantar, E você vai fazer a faculdade, Vai fazer cursinho, E vai embora, Não vai parar, Assim é o cristão, Cada vez mais perto do Senhor, Crescendo, Evoluindo, Crescendo, Irmão, Interessante que o Senhor Jesus fala assim, Olha, Tem que ser criança, Para entrar no reino do céu, O que que isso quer dizer para nós, Nessa noite? Que se você conseguiu ficar de pé, Não é mais suficiente, Se você conseguiu uma bênção, Isso não é mais suficiente, Isso não é avareza, Não é ganância, Mas é saber que você pode conquistar, Porque maior é o que está em você, Do que o que está no mundo, É isso, Olha que interessante, A criança, Ela conseguiu engatinhar, Já não é mais suficiente, Engatinhou, Encontrou alguma coisa, Já fica de pé, E ficou de pé, Você vê que fica aquele passinho, E não para, Ela quer mais, E começou a andar, Andar assim, Daqui a pouco você já está correndo, Não para, As suas bênçãos não cessou, Quando você recebeu a primeira, Tem muito mais bênção para a tua vida, Precisamos acreditar nisso, Nicodemus estava abrindo os horizontes, Ele vivia no útero, Ele vivia fechado, Deus quer que nós venhamos, Prosseguir, Conhecendo, E prosseguindo, E conhecendo, Se você chegou até aqui, E está na presença de Deus, Irmão, Esse só foi um passo, Tem muitos acerdados, Você já conquistou, Essa é uma pequena conquista, Perto de tudo, Que tem preparado por Deus, Para a sua vida, Para a minha vida, Vão voltar para o útero, Jesus falou para Nicodemus, Falou assim, Nicodemus, Você precisa nascer de novo, Você precisa nascer Nicodemus, E é tão grave isso, Que Jesus, Falou para Nicodemus, Que se nós trazermos uma aplicação, Hoje, A gente vai perceber, O que é que Jesus estava tentando dizer, Para Nicodemus, Eu quero perguntar para você, Eu quero que você me ajude, A fechar essa palavra, Se alguém que está ali, Com um nenê, No seu ventre, Pronto para nascer, Mas não nascer, O que acontece com ele? O que acontece com o nenê, Se ele está na sua barriga, Pronto para nascer, Mas não nasce, O que acontece com ele? Ele morre, Você sabe o que acontece comigo e você? Se nós não nascemos de novo, Em Cristo Jesus, Morremos, É justamente isso, Que Jesus estava falando para Nicodemus, Nicodemus, Olha, você precisa nascer de novo, E não é da barriga não, Mas nascer do Espírito, Nascer de mim agora, Nascer das coisas de Deus, É o que Deus está falando para mim, Para você, Você já deu um passo, Tem muitos mais passos para dar, Você foi escolhido, Para estar nessa noite, Para ser vitorioso, Você nessa noite, Está tocando a orla de Jesus, O milagre vem, O milagre está aí, E da mesma coisa, Que você veio buscar Jesus, Como Zaqueu fez, Eu creio, meu irmão, Que Jesus vai contigo, Para a tua casa, Nessa noite, Olha, Em nome de Jesus, E você vai se alegrar, Com a presença do Senhor, A alegria foi tão grande, Para Zaqueu, A presença de Jesus, Na vida dele, Que ele desapegou de tudo, Porque o mais importante, É o primeiro lugar, Buscar o reino de Deus, E a sua justiça, As demais coisas, Deus vai me dar, Busque no Senhor, Que essa palavra, Vai se cumprir, Eu tomo posse, Meu irmão, Eu ruminei, Essa palavra, Tem algumas pessoas, Que não gostam, Falar, Quem rumina, É vaca, Irmão, Entenda como você quiser, Eu fiquei pegando essa palavra, E voltava, E voltava, Sabe, Sentei ali no escritório, Nesses dias, E fiquei olhando para essa palavra, Escrevendo essa palavra, E sabe, Falando, Deus quer mais, Vamos, Nascer, E não nos contentar, Somente de engatinhar, Ou ficar em pé, Deus quer que a gente conquiste, Mais e mais, Em nome de Jesus, A palavra de Deus, Nos livros de Salmo, Diz que a terra, Está aí, Para ser conquistada, Conquiste, 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 A terra está aí, Para ser conquistada, Você é de Deus, Deus vai te conceder, Porque a terra, É para ser conquistada, E eu declaro, Em nome de Jesus, Você vai conquistar, Em nome de Jesus, Amém? É para ser conquistada, Amém? É para ser conquistada,